Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente maravilhosamente Ô café, não tinha que ter o contrário? A câmera, ela tá embaixo, não teria que estar aqui? Não, eu boto do jeito que eu quero O que que eu câmera amei? É, no último vídeo eu sei que tava dando patada Seguinte, tá, vou cortar o café Corte rápido, faca, é tramontina Seguinte, nesse ano que você é rápido, esse vídeo vai ser assim, é papo pro leite, pão doce O que que acontece? Eu escondi algo muito importante pra mim no esgoto Só que não pode ficar lá, porque a chuva vai vir, vai escoar água, vai levar um negócio bom Então é, só pode ficar lá por 24 horas, eu já vou ter que buscar, entendeu? Foi só pra não descobrirem lá em casa, porque se descobrir lá em casa, daí ó Ó, 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 pra mim É isso? Eu resolvi ir aí em busca de um lugar secreto pra poder gravar e pra poder cultivar e pra poder produzir Pra poder cuidar e pra poder pá, pode pá, pode pá, 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 pá Entendeu? E aí o que que acontece? Eu tive em mente um lugar Olhei, dei uma volta, mas tem muita gente que vai gravar lá Onde? Vazei Ouvi latidos Será que agora tem cachorro aonde? Eu pensei em ir Então, se tiver, eu corro Então, o que que eu pensei? Num outro lugar Matheus, vamos comigo, só que assim, é escuro, perigoso E eu tenho medo de ter cachorro, porque eu ouvi latidos Não ouvi latidos Já ouvi, já que você vem aguentar aí, nós Meu Deus Vamos subir aqui na moita, rapidinho O tamanho do buraco aí, Jana Ai meu Deus do céu, quase que eu caí no meu buraco Olha essa bunda suja aí, tem outro vídeo Não sei? Eu não escutei a buzina Tá vendo? Ai meu Deus, Jana Não acende a luz agora, doida Não acende a luz agora Desliga Para, café Tu tá com flash na minha cara, você não quer que eu... É verdade Mas aqui é menos... Aqui é mais fraquinho Tu vai ligar essa coisa aí É a tua sombra É a tua sombra É nem longe, acho que eu não quero mais esse lugar É nem longe Né? Né? Acho que é bem longe Né? Como é que nós fogem daqui? É cansativo Ai, já não gostei Se tivesse um elevador, né? Deixa eu ligar, mas faz café Uma escada rolante Né? Vamos ter que instalar, tá? Né? Ó, tinha parado de falar né, né? Né? Não é Eu tô querendo fazer um xixi Eu também Pô, mas vai ver esse cabelo aqui A real que não aparece nada na câmera Só aparece tudo Então galera, mas nem mostro Porque senão, sabe? Vou roubar no seu lugar Ai, vou roubar no lugar Rouba tudo da gente Não, pegam tudo, né? Né? Esse lugar é para poder criar Galera Tipo Ai, fazer coisas diferentes E assim, quem sabe eu abro até uma franquinha Que tem uma galera aí Que tá meio que entrando no meu embalo Então, né? Vai que eu abro Começa a vender Começa a vender, né? Os deg aí Tem uma galera ficando viciada também Né? Entrando na minha vibe Né? Aí nós temos que tirar o nosso em cima, né? Né? Tirar em cima de nós Nós tiramos em cima de quem Tente subir em cima de nós Né? Ó, rei que calzinha Eu sumi no escuro O importante É o que importa É o que importa E o mais importante De importância De que importa É quem cria Quem cria Copia Copia Tem probleminha, cara Onde é o meu esconderijo? Oi, Jana Ai, que susto Olha, Jana Sumiu o esconderijo Olha, Jana Sumiu mesmo, tá? Porra Sério? Será que não botaram no meio do mato? O que? O que? O credo Nossa, que invisível, Jana A gente não enxerga Pô, mas aqui eu consigo encontrar meus aligilí, Jana Verdade Olha que um sapato da Cinderela Tá ali, ó É sério Eu vi no desenho Ai, e agora? Onde é que eu vou botar meus? Ah, mas igual Jana, é perigoso aqui, Jana Não, não é perigoso Perigoso é Ó, tava aqui, ó Contra o meu Tava aqui Tava aqui o meu esconderijo Ai, era bem aqui Era bem aqui o meu esconderijo Meu, levaram embora Quem que levou? Será que foi o Jonathan? Pô, aqui dá certinho Eu vou fazer Olha, parece aqueles Negócios Opa, escondi ali mesmo, Jana Aqui é sinistro Certinho, meu Não aparece nem Os aliginígenas Né? Mas agora que é triste Eu vou ter que achar outro lugar Cara, eu tava certa Que aqui ia dar certo Vai ser, ó Eu tava muito certa Que aqui ia dar certo Eu tava muito certa Que aqui ia dar certo E agora? Onde eu vou encontrar outro lugar? Agora, eu sofri Eu vim até aqui Pra nada Pra nada mesmo Porque levaram embora Eu contei Tem um buraco ali, Jana Tem alguma coisa ali, ó Ai, eu corto Ai, eu vou cair Perdão, Jana E se tem bicho aí? Nossa, esse é o lugar perfeito Eu vou fazer uma plantação, café Certinho, cara Nossa, olha isso Foi feito pra tu botar teu deck aí Oh, Matheus Tem um buraco Tá cheio de rã Olha lá O esconderijo Nossa, foi muito melhor Muito melhor Ai, que susto Ai, Jana Não fala de bruxa Cara, encontrei o lugar perfeito Por que que a gente tá falando baixo? Ah, porque vai que tem alguém no mate que também Eu quero ver Não, eu desci aqui Agora eu tenho que ficar ligado Eu vou cair Bom, é isso aí, galera Uh, encontrei Né? O lugar Não era pra ser bem assim Era pra ser um lugar protegido Do qual eu ia cuidar A luz tá boa, Matheus? Não, tá horrível Deixa eu tô cego um pouco Ah, não, é aqui atrás A luz tá boa Tá ótima Então, galera Assim, eu encontrei Encontrei Realmente, eu encontrei o lugar perfeito Pra poder fazer minha panela Vou falar de olhos fechados Vai Então, galera Eu encontrei o lugar perfeito Agora sim O esconderijo tá Nossa, top É que esse é um lugar fechadinho, né? Quando chover Não vai dar pra nós vir Ah, verdade Mas Não, eu vou criar Eu já Nossa, eu já bolei o negócio aqui Pra fazer um toldinho Fazer um escritorinho Ah Vai ficar as dicas Vai dar certo Você quer montar uma empresa Aí a gente, claro, né? Ah, quer ser empresária Tem gente querendo tirar a franquia Quer ser empresária Quer autorizar Entendi Então, nós vai Vai regulamentar o negócio Regulamentar o negócio Verdade Aí nós vai produzir E vender pra galera Uh Já que a galera tá querendo Nós produz E vende Caraca Aí se a pessoa quiser uma franquia Nós abre franquia Tu é um gênio É só pagar o bagulho Que nós abre franquia Dô tudo Prontinho A pessoa só vai lá Começa a produzir também Entendeu? Agora achei o lugar certo Entendido Ai meu Deus Já tem o carro Já tem o carro Nos meus botões Que vem o bar Ai meu Deus do céu Onde Como eu vou arrumar Aqui ali Já que tiraram O meu container daqui Né? Mas enfim Vai dar pra tudo certo Vai ter lugar perfeito Nossa Tem esconderijo Tem tudo ali Tem tudo Nossa Lugar perfeito Tem água Tem ali Tem um Meu Tem um Meu Deus Esconderijo Pera aí Ô Matheus Que que foi? Que que foi? Eu tenho que filmar O que que foi? Coisão Olha ali Tem um negócio ali O meu powerbang Ai Matheus Tem um negócio ali Tem um negócio ali Calma Me espera Vamos andar junto Vamos andar junto Você quer dormir mais de mim Eu acho que é Tá Uhra Tá pra montar duas de presa É outro Ah não Aqui não tem Mas aqui Ah aqui tem sim Aqui é mais fundo Jana Aqui é mais fundo E aqui dá pra proteger Aqui ó Dá pra proteger Né? Tá escutando vozes Dá pra descer Tá vimbal Tá vimbalinho de cachorro Ai meu Deus Ai meu Deus Corre 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 Obrigado.